Vale a pena para um profissional da saúde ter um site com blog? Eu recebo muito essa pergunta aqui na Like. E a resposta para mim é vale e muito, principalmente para o profissional da área da saúde. E vou explicar o porquê. O profissional da área da saúde, ele precisa ser conhecido por aquilo que ele sabe. Então, óbvio, a gente tem as redes sociais que a gente pode desenvolver conteúdo, tanto em vídeo quanto em texto, e mostrar aquilo que o profissional sabe. E mostrar quais são as técnicas que ele usa no consultório, qual é a visão que ele tem da medicina, da odontologia, da nutrição, da enfermagem. Através do conteúdo, o profissional mostra a sua conduta. E com isso, ele já pode ser escolhido, ele já pode ser posicionado como profissional de preferência na mente dos pacientes que virão procurá-lo para os seus tratamentos. Acontece, doutores, que um blog tem uma conotação literária. Sim, é no seu blog que você vai publicar artigos mais longos e artigos com mais exemplos e também os seus casos clínicos e também a sua experiência clínica. Blog é possível falar de antes e depois, coisa que lá nas redes sociais o seu conselho talvez não permita. Porque no blog, o profissional da saúde é um escritor. Ele está ali escrevendo sobre a sua conduta, contando sobre as suas experiências clínicas. É como se você estivesse escrevendo o seu livro. Mas não é só isso. Tem uma coisa muito importante que o profissional da saúde deve considerar para decidir ter um site com blog. E é a busca do paciente. Sim, porque por exemplo, o paciente vai buscar na internet Devo fazer suplementação ou não com vitamina D? E aí ele vai encontrar diversos artigos e ele pode encontrar o seu. Enquanto nas redes sociais o usuário recebe os posts que você faz, no seu site ele busca no Google e pode encontrar aquilo que você escreve. Então é muito importante para o posicionamento digital, É muito importante para que você seja encontrado pelo seu paciente ideal que você tenha um site. E nesse site você tenha páginas atualizáveis que chamamos de blog. E nesse blog você tenha artigos sobre aquilo que você sabe. Então espero ter ajudado, espero ter respondido essa pergunta porque ela é muito frequente. Profissionais da saúde chegam até a Like e eles querem simplesmente fazer um site. E eles entendem que um blog não tem relevância. Mas tem muita relevância sim dentro da carreira profissional de um médico, de um dentista, de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, de um fonoaudiólogo e todos os profissionais da área da saúde que tem que informar a comunidade sobre a etiologia das doenças e sobre os tratamentos dos quais eles são favoráveis. Valeu? Então um beijo e até o próximo vídeo.